Você sabia que a Milin tem um dos passados mais trágicos de todo o mundo? Mesmo que ela seja a princesa de uma família real e claro, a filha do deus deste mundo, ela ainda tem um passado muito trágico. E para aqueles que não sabiam, de fato, a Milin não é uma princesa por ser filha de Veldanava. Milin é uma princesa porque ela é filha da realeza de uma certa nação. Milin é a garota abençoada e filha do próprio deus, mas que infelizmente parece ter tido diabo como seu padrinho, já que toda sua vida foi muito triste, pelo menos durante muito e muito tempo. Tanto que é por causa de certas tragédias que aconteceram com ela, que ela aniquilou nações, matou milhares e milhares de pessoas e se tornou uma verdadeira Lorde Demônio no final do dia. Além disso, mesmo que Milin ainda tenha familiares vivos, muitos deles simplesmente ignoram ela, fingem que não a conhecem ou não se importam nem um pouco com a mesma. Então vamos falar sobre algumas curiosidades e a história de Milin em Tensei Chitar Slime Data Ken. Mas antes disso, se inscreve aqui no canal se você não for inscrito ainda, porque tem muita gente que me assiste e não é inscrita e a sua inscrição ajuda demais o meu trabalho, rapaziada. A sua inscrição é muito importante e me ajuda. Então me dá essa chance ou uma chance e se inscreve aí. Deixa o gostei também para apoiar o vídeo e agora vamos para o conteúdo. Em primeiro lugar, todos sabemos que Milin é muito antiga nesse mundo, mas na verdade ela é uma anciã. Como sabemos, Milin é filha de Veldanava, o deus desse mundo. E assim, obviamente, ela é alguém que existe desde os tempos em que deus ainda estava vivo. Ou seja, há muito tempo, muito mais de dois mil anos no passado, onde além de ter nascido milênios atrás, mil é milênio, né, se eu não me engano, alguma coisa assim. Então, além de ter nascido alguns milênios atrás, Milin ainda nasceu como uma princesa. Tendo nascido no reino de Nazca, um dos primeiros reinos da humanidade lá atrás, há alguns milênios e que está vivo até hoje em dia, Milin era filha de uma princesa. E assim, ela diretamente tem sangue de realeza, tem sangue da família real. Em segundo lugar, quanto aos pais da Milin, sabemos que um deles é Veldanava, o deus do mundo e o criador de tudo, assim como um dragão verdadeiro, o mais velho de todos eles. Mas o que vocês podem não saber é que o nome de sua mãe era Lúcia, e ela, como disse antes, era uma princesa, a princesa do reino de Nazca, que foi onde Milin nasceu e se originou. Agora, por que Milin saiu de Nazca e viveu toda a sua vida em outro lugar, mesmo sendo uma princesa, aí há umas coisas muito complicadas que não é assunto para aqui no momento. Mas, sabendo disso, sabendo de sua origem, é por isso que Milin, de fato, é uma princesa e é chamada de princesa dragão. Não apenas ela é filha de um verdadeiro dragão, mas também é uma princesa em pleno direito. Não é um título que deram a ela porque ela é forte, e sim, ela nasceu com esse título. Em terceiro lugar, porém, infelizmente, quando ainda era uma criança, os pais de Milin morreram em um ataque terrorista que aconteceu a Nazca, quando o protetor do reino e o tio de Milin não estavam lá. Basicamente, Nazca, o lugar onde Milin nasceu e a sua mãe morava, que era princesa, o tio da Milin, que também era da realeza, era basicamente o protetor do reino. Ele era o rei de Nazca. Mas então, um dia, quando ele saiu de lá, uma nação rival decidiu fazer um ataque terrorista contra o seu país. E esse ataque resultou na morte de duas pessoas, Veldanava e Lúcia. E bom, pra responder algumas perguntas que vão surgir, como que Veldanava morreu mesmo que ele seja um deus? Veja bem, ele é o deus que criou o universo de fato. Mas o mesmo abriu mão de sua divindade para viver uma vida tranquila ao lado de sua esposa e de sua filha. Então, neste ponto da história, onde o mundo já havia sido criado há muito tempo e tudo mais, Veldanava não era mais um deus. Ele era apenas um mortal, porque ele abriu mão de sua divindade para ter uma família. Ele era apenas quase como se fosse um humano comum que vivia com a sua família. Até que, é claro, o ataque terrorista acabou o matando. Agora, em quarto lugar, se lembra que eu falei sobre o tio da Milin ser protetor do reino, certo? Hudra, o primeiro herói escolhido do mundo, era o irmão de Lúcia, o rei de Nazca, e, é claro, tio de Milin, aquele que até hoje é o imperador do Império do Oriente. Depois daquele acontecido, da sua ausência em um momento tão importante na vida de todo mundo e de sua família, Hudra teria tido um choque, um colapso mental. Ele caiu em uma espiral de coisas que acabou com ele perdendo a sua inocência. Basicamente, naquele momento, ele mudou drasticamente. Ele deixou de ser que ele era para se tornar alguém mais sério, mais perigoso, mais sombrio. O Hudra que nós conhecemos. E nessa época, ele simplesmente cortou e abandonou seus laços com Milin, a sua sobrinha, que bom, tinha acabado de ficar órfã. Então aqui, Milin de fato tinha perdido praticamente toda a sua família. Em quinto lugar, e inclusive hoje em dia, e tendo-se passado muito tempo desde que tudo isso aconteceu, embora triste, a Milin meio que não se lembra muito mais dos seus pais. Onde isso provavelmente é por causa de uma mistura de que, na época, ela era uma criança, e também porque ela meio que teve algum trauma por causa disso. Como criança, as memórias dela depois de dois milênios, obviamente estariam borradas. E tendo um trauma que foi perder a sua família e tudo mais, obviamente também resultou no fato dela esquecer mais. Já que o nosso cérebro sempre enfrenta traumas dessa maneira, nós esquecemos, deixamos de lado a paga das memórias. E eu penso que uma combinação dos dois, sejam traumas, e ela ser uma criança naquela época, porque hoje em dia, existem pessoas com milênios de idade, que ainda se lembram de Veldanava e Lúcia perfeitamente. Então Milin como filha deles, normalmente se lembraria. A menos que, como criança, sua memória fosse ruim, e por causa do trauma, ela esqueceu grande parte disso. Então sim, Milin hoje em dia mal se lembra dos seus pais. Ao mesmo tempo que, provavelmente, grande parte de sua personalidade vem dessa época. Porque se vocês repararem bem, Milin é muito infantil para sua idade. ela nunca amadureceu praticamente. E isso, obviamente, é um sistema de enfrentamento depois de todas as coisas que ela passou em sua vida. Então, provavelmente, é por causa de todos esses eventos passados, que Milin ainda é assim. Nunca amadureceu como os outros. Afinal, dois milênios é muito tempo. Em sexto lugar, e falando em Milin perdendo a sua família, eu ainda não comentei sobre o irmão dela, que é Gaia. Veldanava, naquela época, criou um bebê dragão, que foi nomeado como Gaia para ser um irmão de Milin, um companheiro para toda a sua vida. Para que, com esse dragão, Milin nunca estivesse sozinha. E assim, os dois juntos eram basicamente a última família que eles possuíam. Obviamente, não contando os verdadeiros dragões ou rudra, já que ambos simplesmente cagaram para Milin. Juntos, os dois viveram pacificamente, até que um dia, algumas pessoas, que Milin foi levada a acreditar que eram do reino élfico, mataram Gaia, que estava protegendo Milin. Basicamente, essas pessoas atacaram eles, com, é claro, tendo alguns outros objetivos em mente. E Gaia lutou para proteger Milin, e acabou morrendo no processo. Onde Milin aqui não tinha certeza de quem eram essas pessoas, mas foi levada a acreditar que eles eram do reino élfico. E com a morte de sua única família, companheiro e irmão, Milin perderia a cabeça, e entraria no seu temido modo de Stumpad, sendo influenciada por sua habilidade final. Ali, ela invadiu o reino élfico e praticamente destruiu toda a nação, matando seu rei, seu povo, e criando um caos enorme. Como resultado disso, Milin cumpriu as condições para ascender como uma verdadeira Lorde Demônio, e então como parte dos presentes distribuídos, do festival da colheita, assim como aconteceu com Himuru, o presente de Milin, no caso para Gaia, foi a sua ressurreição. Mas nesse ponto, ele estava morto há muito tempo, tempo suficiente para que a sua alma tenha se espalhado. E assim, tudo o que sobrou foi um corpo corrupto que se transformou em um dragão do caos. Mas, neste ponto, Milin não estava sã, basicamente. Ela estava no seu modo de Stumpad ainda, ela ainda estava raivosa, furiosa. Então, ela junto com Gaia, o dragão do caos agora, saíram por aí destruindo tudo em seu caminho. Eles não pararam. Por onde eles passavam, a destruição era gerada. Milin aqui era basicamente um desastre ambulante. E assim, Gui teve a necessidade de intervir para os parar. Mas, ele ainda não foi capaz de fazer isso sozinho. E Ramirez então, se juntou ao esforço para o ajudar. E assim, depois de muito tempo, sete dias de luta, eles conseguiram acalmar Milin. E após isso, Milin entenderia que a alma de Gaia já se foi e que aquele dragão não é mais o seu irmão, apenas um morto vivo. E percebendo que não era mais a sua família, ela decidiu selar ele. Ela não teve forças para o destruir, mas ela o selou. Em sétimo lugar, e depois de todos esses acontecimentos, agora com Milin apaziguada, seria criado o Conselho dos Lordes Demônios, a primeira versão dele com apenas três membros, os fundadores, Milin, Gui e Ramirez. Em oitavo lugar, e agora lembrem-se, nos vídeos passados, eu disse que existem várias diferenças entre a Web Novel e a Light Novel, certo? Então, da mesma forma que Diablo tinha cabelo vermelho na Web Novel, Milin também não se salva, pois ela tinha cabelos loiros. Na verdade, a Milin meio que tinha um cabelo loiro platinado, quase chegando a ficar branco, mas essencialmente, ele ainda era loiro. Onde então, na Light Novel, ela ganhou o seu cabelo característico rosa. Eu, sinceramente, não sei por que essa alteração nas cores, eu lembro que na primeira vez que eu li a Light Novel, depois de ler a Web, eu achei bem estranho, já que, bom, eu me acostumei com ela tendo cabelo loiro. Mas, pessoalmente, eu acho que essa alteração de cor no cabelo dela foi para dar uma aparência mais infantil, já que rosa remete mais à infância ou outras coisas do tipo. Eu acho que para combinar com a personalidade dela, um rosa combinou, já que um loiro remete mais à frieza, uma pessoa calma e tudo mais. Em nono lugar, e agora falando da habilidade final de Milin, ela possui Satanael, o Lorde da Ira. E não é preciso dizer que é por causa dessa habilidade que no passado Milin teve o seu Stamped, perdendo completamente a sua consciência e virando uma Persequer literalmente, destruindo tudo em seu caminho e precisando ser parada por outros dois Lordes Demônios, impedindo assim que ela destruísse mais do que apenas o Reino Élfico. Satanael, a habilidade, possui um reator criador de Magículas, onde ele basicamente absorve as Magículas do ar e implanta elas no corpo de Milin através de uma fusão, fazendo assim com que Milin tenha energia praticamente infinita. ela nunca ficará sem Magículas. Ou seja, ela pode lutar infinitamente sem ficar sem energia ou se cansar. Embora, por outro lado, ela possua o Stamped, que é um mecanismo de autodefesa para impedir que ela seja quebrada ou mentalmente ferida. Ou seja, quando necessário, o Stamped será ativado e Milin perderá sua consciência, se tornando literalmente uma máquina de destruição em massa. Em décimo lugar, agora que todos já sabem a história e como a vida de Milin foi infeliz, sabiam que ela meio que se arrependeu de coisas que ela fez no passado? Obviamente, ela sabe que parte de suas ações foram exageradas e assim, ela meio que decidiu pagar pelos seus atos. Por causa disso, Milin passaria um bom tempo ajudando e protegendo pessoas enquanto destruía monstros poderosos e tudo mais. Então sim, embora Milin tenha agido de maneira meio maluca no passado destruindo tudo em seu caminho no mundo, alterando paisagens completamente, ela pelo menos tentou compensar o que fez, porque nós sabemos que Milin não é uma pessoa ruim, ela apenas bom. É uma criança, hoje em dia não, mas naquela época ela era. Em décimo primeiro lugar, e falando sobre os dragões fiéis, os monges seguidores de Milin que atuam como membro de sua igreja, basicamente eles todos são dragonildes, ou seja, são magins com sangue de dragão em suas veias que evoluíram para formas mais humanoides, diferentes dos homens lagartos e continuaram com suas aparências mais dracônicas. Um dia, eles e Milin se encontrariam e Milin meio que acabaria os protegendo e os abrigando em seu território, onde com o tempo acabou nascendo a cidade do dragão esquecido. E claro, além de serem o povo de Milin e claro, estarem ali por ela, eles meio que também servem como parceiros de treinamento dela, embora não sejam bem parceiros, porque ela é muito mais poderosa. E por último, mas não menos importante, em décimo segundo lugar, como sabemos, Fuse, o autor de tensura, adora fazer brincadeiras com o nome de personagens. Por exemplo, os primordiais, que receberam nomes de supercarros. Vocês sabiam que o nome de Milin é um apelido ancestral daudariano escocês, que significa pessoa careca? Sim, o nome da Milin no nosso mundo é um apelido de uma língua antiga, que significa homem careca, e isso meio que faz uma alusão aos monges que ela abriga nas suas terras, já que eles são carecas, pelo menos alguns deles. Mas agora, eu quero que você comente aí embaixo o que você achou disso tudo. O que você acha da Milin e claro, dessa sua história trágica ou de suas curiosidades? Comenta aí que eu quero saber. Ou comenta qualquer coisa para provar que assistiu até aqui. Se você viu até aqui, se inscreva no canal para me apoiar e claro, ajudar o meu conteúdo. Afinal, se você viu até aqui de alguma coisa você gostou e se você gostou, me apoie e me dê uma chancezinha, se inscreve aí e se junte à comunidade de grid animes. Deixa o gostei também para apoiar o vídeo e mostrar para o YouTube que você gostou dele e agora eu fui. e se inscreva no canal